O brasileiro Lucas de Grasse vence a primeira prova da temporada 2021 da Fórmula E e a terceira no circuito mexicano. Confira! Lucas de Grasse venceu no último sábado a primeira corrida do Eprix de Puebla, oitava etapa da Fórmula E. O brasileiro da equipe Alde Esporte largou na oitava posição no autódromo Miguel Abed no México e escalou o pelotão ao longo dos 45 minutos de corrida. O campeão da terceira temporada da categoria dos carros elétricos cruzou a linha de chegada na segunda posição mas ficou com a vitória após a desclassificação de Pascal Wellen por infração técnica. O resultado representa a primeira vitória de de Grasse na atual temporada e a terceira do piloto no México repetindo 2017 e 2019, ano em que superou o mesmo Elim nos metros sinais. Os triunfos anteriores do piloto foram conquistados no autódromo Hermanos Rodrigues localizado na cidade do México, sempre pela Alde. Agradecendo a equipe da Alde Esporte, o piloto Lucas de Grasse lembrou que esta foi uma vitória da equipe e que servirá como um momento de virada, sendo o primeiro pódio da Alde neste ano. O resultado coloca o único brasileiro a ter disputado todas as corridas da história da Fórmula E na décima primeira do campeonato com 36 pontos. O piloto Lucas de Grasse Brasil Alde Esporte venceu a competição depois de 28 voltas seguidos por Rene Hest, Eduardo Mortara, Alexander Sims e Jake Dennis. O holandês Robin Fringens é o líder do campeonato com 62 pontos. Os triunfos anteriores 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 do campeonato com 62 pontos. Legenda por Sônia Ruberti